mundial. Porque se não estivesse tão grande, tão absurdo assim, as denúncias seriam ouvidas e o Brasil, caso não entrasse ali nos trilhos, poderia sofrer sanções. O Brasil não sofreu nenhuma sanção até o momento pelo regime que a gente está vivendo aqui. Isso é comprovado. Mais um chefe aí da PM, Silvanei Vásquez, preso. Motivos? Ah, motivo que eles quiserem colocar lá, motivo que eles quiserem inventar lá, eles vão inventar e vão colocar. As provas para a população ver, não sai. Não sai. Ó, a população quer saber por quê. Por que esse cara foi preso? Qual o motivo para que eu não faça e aconteça o mesmo comigo? Não tem. Você não sabe qual é o motivo. O motivo é sempre o mesmo. Ato antidemocrático. E até hoje, 99,9% das pessoas não sabem o que é isso. Um ato antidemocrático. Eu não sei. Eu confesso que, olha, eu estou aqui vendo todo dia, mas eu não sei o que é ato antidemocrático. Não sei nem se tem, segundo isso que eles falam, está na Constituição, né? Essas coisas que eles falam que é ato antidemocrático. E até onde eu sei, na Constituição, as pessoas têm o livre pensamento, né? Não te dá o direito de agredir, de humilhar, mas você tem o livre pensamento. Outros quatro anos passados falaram até que iam acorrentar o Bolsonaro e a família dele toda e tacar fogo. Até isso o jornalista esquerdista falou. Aí hoje, se você fala isso daí, do Barbudinho lá, no outro dia eu vou ficar preso, né? Porque é um ato antidemocrático. Virou hoje, não era? Estranho, né?